Galera, tá na hora de chamar o primeiro convidado da noite. Um grande amigo que eu fiz durante a nossa caminhada, as vezes que eu vim ao Rio, eu ia num pagode que eles tinham lá na... Lá no arranque de gente dentro. É o compadre Xanirip Lari! Já não arde em mim a chama do amor E nem faz palpitar meu coração Tantas você fez e logo conseguiu Matar de vez a essência da paixão Já não arde em mim a chama do amor E nem faz palpitar meu coração Tantas você fez e logo conseguiu Matar de vez a essência da paixão Fala, professor! Se hoje não me aceito Estou no meu direito De querer me encontrar Oh, se ainda guardo no peito Um amor tão perfeito Que eu tinha pra dar Tentei fazer você voltar 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 Farei, eu tentei, mostrar que o amor pra mim não é vulgar Assim, não sei qual será seu fim Já não arde em mim a chama do amor E nem faz palpitar meu coração Tantas você fez, e logo conseguiu matar de vez a essência da paixão Vai na segunda, vai! Sim, hoje não lhe aceito, estou no meu direito de querer te encontrar Sim, ainda aguardo no peito o amor tão perfeito Que eu tinha pra dar, tentei fazer você notar Falhei, eu tentei, mostrar que o amor pra mim não é vulgar Assim, não sei qual será, vai por isso eu tentei Tentei fazer você notar Falhei, eu tentei, mostrar que o amor pra mim não é vulgar Assim, não sei qual será, vai por isso eu tentei Sabe o que é que você é o cara? Porque é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Obrigado meu padre, aplaude pro chefe! Obrigado meu irmão Obrigado meu irmão Obrigado Valeu meu rei Tô contigo Um abraço Obrigado meu rei